Quando a natureza fala, alguém está a ouvir e a gravar. O olhar verde do cinema independente chega agora à Idanha Nova, com meia centena de documentários projetados sobre as rochas. Primeiro Festival de Cinema e Internet de Idanha, de 14 a 16 de setembro, em direto, aqui e agora, na Beira TV.